Você aí, que tá assistindo a gente, já vai deixando logo o like pra gente, as redes sociais, que estão aparecendo aí, elas também estão aonde? Na descrição deste vídeo! E aí, eu não sei por que a gente faz isso, porque somos dois cantores talentosos, meu Deus do céu, que vergonha, eu sou talentosa, eu não tenho vergonha, e olha o que a gente vai comer, lasanha, por favor a gente não presta atenção na bagunça, Vida de youtuber, é isso aí, e vida de dorminhoca, é, mas olha isso, que delícia, galera, daqui a pouco isso aqui vai sumir, vai ficar careca, amor? Não, olha que bonito, amor, eu acabei de arrumar seu cabelo, para com isso, aqui amor, a gente vai jazar, cortar o cabelo, e eu não sei mais o que a gente vai fazer hoje, eu sei que a gente vai, Certeza, eu ia cortar o cabelo, e vou achar, por Rússia, vamos assistir The Ocknet, é verdade, o episódio, mas eu ouvi uma notícia ruim, Dizem que o episódio que nós vamos assistir hoje à noite é o penúltimo episódio dessa temporada, amor, amor, calma, calma, não é tão ruim, mas sim, amor, amor, vamos, para com isso, chega, chega, sai fora, tá bom, tá bom, para com isso, chega, a gente não pode, tem que fazer teatro, não pode ser teatro, não, você não pode mostrar, Ah, o meu talento é, e nós, suas emoções, e nem meu talento, é verdade, então, é o que dizem que são só sete episódios dessa temporada, eu não estou entendendo nada, porque era sempre oito, e eu não sei, vamos ver se é sete ou se é oito, eu espero, que seja oito, que seja oito, o nove ou dez, Eita, ventão, olha aí, olha aí, nem sei se eles estão ouvindo a gente, a gente veio aqui primeiro na Publix, pegar os remédios da AAB, Amor, mostra o seu cabelo no vento, não, mostra, e mostra, no momento, sem vento, nem sei se vocês ouviram, mas a gente está vindo aqui, Buscar os remédios da AAB, pois é, que ela é, meio drogada, sabe gente, é, é, é um segredo, eu tento não falar muito desse assunto, mas, de verdade, eu sou drogada, Minha droga, é doce, chegamos, Olha como é que, olha como é que é lá dentro, gente, está vendo, são vários, várias cadeirinhas, é, no Brasil também tem várias cadeirinhas, né, mas, tipo, Não, todo mundo tem que tentar, nunca, aqui é extremamente rápido, eles cortam o cabelo, nunca vi igual, Depende, tem salões que são mais, que demoram mais para fazer isso, é mais, Quanto que é o preço, mais ou menos, baby? Depende muito, né, baby? Depende do que você quer fazer, se você tem cabelo grande, se você quer lavar seu cabelo, lavar seu cabelo custa mais, Se alguém vai cortar o cabelo em Great Clips, a pessoa não vai lavar o cabelo aqui, né, Mas é tudo, é de 10 até 50 dólares, eu acho, mas, sim, geralmente, É, mas aqui, tudo, tudo que você vai fazer, por exemplo, se eu quisesse aparar a minha barba, Isso custa mais, custa dinheiro, tá, então, eu tenho minha barbeira em casa, então, tranquilo, eu não vou mostrar, não vou, tá feio, Tá muito feio, gente, olha só, olha só, gente, olha, olha isso, ele tem uma cabeça, olha só os osso, tá, gente, olha aqui, olha aqui, olha aqui, Eu já falei isso um milhão de vezes, é muito ruim você cortar nos Estados Unidos, porque você nunca corta com a mesma pessoa, E toda vez que você vai cortar, Eu acho que o problema é menos nos Estados Unidos, mais que você tem osso estranho, então, olha só, olha só, Uma coisa que acontece muito com a gente aqui, é, você, a gente fala português, as pessoas acham que a gente somos espanhóis, Ou que somos árbitros, É, aí a mulher ficou perguntando coisas bravas, as palavras, como é que eram, Ela ficou perguntando tudo, como se fala cabeça, como se fala cabelo, como se fala mão, Eu vi lá, acho que foi 13 dólares, não foi 10. Gente, a gente tá indo pro hospital, E eu já avisei nas redes sociais, A rabi tá com dor de garganta e ouvido ao mesmo tempo. A gente vai lá ver o que que é, tomara que não precise operar nada. É, por um lado, gente, é bom que assim, sabe, eu não fico ouvindo, ah, vai fazer não sei o que, Ô, seu chato, e sabe, é. Então a gente vai lá, rapidinho, na clínica, vai ser engraçado que ela, assim, o médico não vai ouvir, Eu não sei falar inglês, sei falar, mas não tanto. Vai ser bonito. A mocinha aqui, tinha falado pra mim que a gente ia no hospital, né, Mas a gente não vai no hospital, a gente vai numa clínica, Que que, se vocês não sabem aqui, por exemplo, O Kroger, ele tem uma pequena clínica, dentro do próprio Kroger. O Walgreens, é farmácia, mas também tem clínica. Então, enfim, né, deixa eu arrumar aqui. E vamos lá ver o que vai ser, e já já a gente fala pra vocês. Bom, galera, a gente chegou agora há pouco, lá da clínica. Foram, a consulta foi 20 dólares, tá, baby? Só faz sim e não, tá bom? O que ela abre tem é laringite, e é normal, porque tem muita gente que tá tendo isso agora aqui. Então não é nada grave, galera. Graças a Deus ela não vai ter que operar, nem nada, porque a gente tava achando que poderia ser alguma coisa que ela tivesse que operar. Porque criou uma bola aqui, assim, do lado. Entendeu? É, então. E ela recomendou pra Abby, pra tomar muito chá quente, pôr também aquelas balas pra garganta. Aí a gente é normal, né, que é o house. Aqui eles usam pra garganta também o house. E tinha outras, claro, tinha outros tipos de... foi a Abby que escolheu. E fazer gargarejo com água quente e sal. Então, vamos ver no que vai dar. A gente espera que ela melhore até o final de semana, porque tem um evento aí quente pra ir, pra mostrar pra vocês. E esperamos que até lá ela esteja bem. Se não vai ser tipo um evento da Abby fazendo mímicas e eu falando tudo. Ah é, a Abby falou que ela vai ser o Charlie Chaplin. Ah,vel, faz aí igual ele. Anda, anda igual ele. Bom, é isso, gente. Pra vocês não ficarem preocupados, o que gravou. E vamos ver se a gente... E olha o que ela comprou. Remédio. É o remédio dela, chocolate. Aqui com a gordinha. Ela já tá um pouquinho melhor. Um pouquinho. Eu já consigo falar baixinho. Sim. E... A gente fez quase nada, galera. Porque não tem como, né? Ah... A Abby tá dodói. E não tem como a gente fazer absolutamente nada. Só ficar em casa. E... Comer. E dormir. Dormir. A Abby tá... Traduzindo. E dormir. E dormir muito. O que ela falou. Eu dormi muito. Ela dormiu muito. Mais uma coisa, por favor, pra galera. Eu fiz o almoço de hoje. Ele cagou. Medido. O meu cocô tem aroma de rosas. É muito... Cara, é uma coisa que eu não comia no Brasil. Nem em Portugal, quando eu cheguei em Portugal. E que aqui eu tô gostando muito. Eu adoro, cara. Taco é muito bom. Vocês gostam de comer taco também, galera? Eu, no Brasil, nem costumava comer. A Abby me mostrou isso aqui. Eu não comia no Brasil. Ah, não. Eu falei taco. Ela me falou. Isso é algo de esporte. Não. Ela falou que quando ela falou taco pra mim, eu achei que era algo de esporte. Não disse que eu me isso. É mentira. É mentira. Tá aqui, ó. Esse negocinho. Pra colocar o taco aqui. Caninha. Tomate, as coisas todas aqui. Ah, falta o feijão, né? Falta o feijão. Ah, o que eu faço com a mulher, né? Baby? Eu fui lá no computador enquanto você tá fazendo o resto do taco aí. Sabe quanto falta pra 14 mil? 70 inscritos. Gente. O legal é que ela quer ir comemorar e não pode gritar. A gente quer tentar chegar pelo menos em 15 mil até o Natal, galera. E falta pouquinho pra 14 mil. Mas o que a gente quer é até o final do ano chegar em 15, né? Olha o feijãozinho. Olha, olha, olha. Queimou o dedinho? Foi? Queimou? Foi? Queimou o dedinho? Queimou o dedinho? Olha só a feijãozinha. Hum. A feijão. Hum. Bora comer. Vocês lembram no último vídeo que eu e Ab falamos sobre as guerras e tal, nossa opinião? E mais notícias ruins aparecendo, galera. Isso é bem, bem triste. Principalmente com os refugiados. Com as pessoas que querem vir de lá e que não tem nada a ver com a guerra. Ou pessoas que já estão nos Estados Unidos. Vários estados estão discutindo com o governo federal pra bloquear a entrada de novas pessoas ou famílias que estão sofrendo. A que ponto que a gente tá chegando, velho? A que ponto? De pessoas não poderem viver em outro país? Muito bom você viver nesse país, mas tem pensamentos aqui de pessoas que, meu Deus, não dá pra entender porque são crianças, são famílias que estão lá sofrendo. Bom, galera, esse foi mais um resumo. A Ab tá ainda... Eu dói. Tá doendo a garganta. Ela não vai falar nada agora que não tem como. Esperamos de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, deixa aquele like pra estar ajudando sempre. Vocês são demais, galera. Muito obrigado de verdade. E se você assistiu o vídeo até aqui o final, deixa nos comentários aí. Gordinho gostoso. Tá bom? Tamo junto. Misturado. E... Tchau!